A pele é o maior órgão do corpo humano e merece toda a atenção, em especial a do rosto, que é o nosso cartão de visita. Exposta em inúmeras impurezas, chega o momento que se faz necessário uma limpeza mais profunda. E é nesse instante que muitas pessoas recorrem a um dos procedimentos mais realizados no mundo, a limpeza de pele. A limpeza de pele vem desde a avaliação. O primeiro passo seria uma avaliação, avaliar a pele, ver se o cliente pode estar recebendo esse procedimento. E depois da avaliação, feito a avaliação, o cliente ok, ele pode receber o procedimento. Então a gente vai para a higienização, vai fazer toda a limpeza da pele. Depois a gente vai fazer uma esfoliação, uma emoliência, para estar amolecendo toda a sujeira, todos os cravos, para a gente estar tirando da pele. E depois a gente vai fazer a extração, depois da pele já estar mole, deixa ali uns 15 minutos, a gente faz a retirada dos cravos, dos milhons. Os cravos são os comendões. A gente vai fazer essa retirada das células mortas. E após isso a gente vai fazer uma máscara, passar uma máscara acalmante, para estar acalmando essa pele, porque fica uma pele sensibilizada, um pouquinho machucada, porque a gente vai espremer os cravos. E para finalizar, eu gosto de passar sempre a alta frequência, para estar dando uma cicatrizada naquelas espinhas que a gente acaba tirando. Cicatrização, ela é fungicida, é bactericida e vai tirar o vermelhidão da pele. Por último, vamos passar o protetor solar, porque é indispensável após uma limpeza de pele, porque a pele fica sensibilizada, então o uso do protetor solar é muito importante. Apesar de não ser um procedimento invasivo, existem algumas contraindicações. Todos podem estar fazendo a limpeza de pele, com exceção da gestante, né? A gestante tem alguns produtos que elas não podem estar usando. Pessoas que têm psoríase, que têm lúpus, que têm uma pele rosé, rosácea, né? Que é uma pele muito sensível, então esses pacientes não devem estar recebendo uma limpeza de pele. Mas para isso tem avaliação, a gente faz uma avaliação, e daí a gente sabe se o cliente pode estar fazendo ou não. A esteticista Val Silva destaca os principais benefícios da limpeza de pele. Nossa pele, ela suja, né? Porque tudo suja, né? Com o ambiente, com a poeira. Então, a gente, nós precisamos sim fazer uma limpeza de pele a cada dois meses, né? Isso vai depender de cada pele. A gente avalia e vê de quanto em quanto tempo será necessário fazer essa limpeza de pele. Que vai tirar as células mortas, vai melhorar a permeação de ativos, né? Se a pessoa usa um hidratante para rejevelecimento, né? Ou se vai fazer qualquer um outro procedimento, por exemplo, harmonização facial, se vai fazer um peeling. Então, temos que preparar essa pele, né? Então, fazer essa limpeza para depois receber esse outro procedimento. E tira os milhos também, não sei se alguém já viu falar sobre os milhos, que são os pontinhos brancos que a gente tem no rosto. Então, faz essa limpeza geral e o rosto fica muito bom. É uma saúde, né? Uma beleza a mais. Para quem tem acne em excesso, o procedimento também pode ser um ótimo aliado. Então, vai controlar essa oleosidade da pele dela e vai tratar as acnes e espinhas. É um benefício, né? Da limpeza de pele muito bom. Sem contar que vai melhorar a questão dos poros, né? Os poros abertos vai desobstruir os poros dela. Val ainda comenta sobre os cuidados que devem ser tomados após o procedimento. Esse procedimento que faz a limpeza de pele, temos que usar, sim. O protetor é muito importante. E temos também que não pegar sol, se você vai fazer um bronze, não pode fazer durante uma semana, porque a pele está sensível, né? Não pode usar ácido, porque a pele também está sensibilizada. Então, não pode usar ácidos. E não pode também estar se expondo muito ao sol. E então, vamos! Obrigado.